Eu nunca lembro o nome daquele jogo, cara, eu sei porque é o Ghost Recon... Aquele Ghost Recon lá que é... Que é aquele jogo de estratégia, que eu acho que é 4x4, só que eu não vou lembrar o nome dele agora porque eu sempre me esqueço. E a Kay do... Ah, foram a Kay de dois jogos. A Kay desse jogo e a Kay do Assassin's Creed Syndicate, que também era lançamento na época. Bom! Eu provavelmente deveria mencionar que eu construí a minha barra em um site Jabbermaid. Tipo, isso na época né, pedido de desculpa. Hoje em dia você compra uma coisa e os cara não tem, os cara envia o que tiver e foda-se. O COV destruiu tudo o resto. Bem, nós nunca tínhamos escolas ou hospitais para começar, mas quando você pensa sobre isso... Os bartenders são meio que uma professora ou um doctor. Eu também tinha uma fonte-bomba, não lembro quantos watts era. Nossa! Pô, até o braço do bicho na bala, pô. Mano, eu amo esse tipo de sniper aí, esse tipo de pistola que você atira fazendo um bagulho de jeito. caro... Você não tem um bagulho de novo. Quem tem um pedaço que você tá usando? Bom tempos que eu comprava as coisas e se atrasasse eu ganhava uma conta. Eita, subi de nível. Bora lá, bora lá, bora lá, sniper. Agora eu posso ir embora. Deixa eu ver onde que é a próxima missão. Bom, eu acho que compensa mais sair dali, né? Mano, vou te fazer uma pergunta bem simples aqui. Tipo assim, nenhum amigo meu teve fonte full modular. Então, acho que é tipo assim, você vai ser a melhor pessoa pra me responder isso. Cara, vale a pena comprar uma fonte full modular, velho? É tipo, eu não vejo vantagem ou diferença em si da semi modular pra full modular. Porque tipo assim, a semi modular, os únicos cabos que não arranca é o cabo da placa-mãe e o cabo do 4 ou 8 pinos do processador. E a full modular, sai esses dois... Sai esses dois... Deixa eu ver... É... E a full modular solta todos os cabos, inclusive esses dois. Eu fico com aquele bagulho na cabeça, mano. Pra quê que eu vou querer soltar o cabo da placa-mãe do processador, sendo que se eu não tivesse esses dois cabos eu não consigo ligar o computador. Então, eu fico com isso na cabeça. Pra quê que serve uma fonte full modular? Tipo, pra mim isso nunca fez sentido, cara. Pra quê full modular? E olha que o preço de uma normal por uma semi modular já é 100, 150 reais de diferença. Uma full modular é quase 200 reais de uma semi pra uma full modular. Eu pergunto, pra quê pagar essa diferença? Pra quê, velho? Se no final das contas, o máximo que vai dar pra você fazer é você comprar aqueles cabos que vende por fora, né? Que tem no AliExpress. Esse cabo aí é... Como é que fala? Esses cabos RGB. E instalar o cabo RGB, tipo assim. Será que a ideia é comprar full modular só por causa do... dessa custom? Porque de resto eu não vejo por que comprar esses cabos. E olha que dependendo do seu PC, esses cabos ainda derretem. Opa! É uma DAW. Opa! A... A... A coisa teleporte. É, claro! Mas porque eu quero... Não... É... Dependendo até que ela é decentezinha. Porque você perguntou. Opa! 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 Não cai! Opa! Opa! A... Opa! Eu não vou roubado. Ela se passa integrando os caras. Deixa eu ver aqui. Acho que sim. Depois você coloca os cabos que vai usar. É a mesma coisa da semi, cara. Só que a semi não sai esses dois que eu falei. Essa semi modular deve ser melhor. Você me lembra de por que eu te mantive vivo todos esses anos? Oh, vamos lá. Não vai assim. Estamos tendo divertido. Certo? E ela se passa. Fonte para o computador ou outra fonte para a placa de vídeo. Naquela época dos crossfire. Eu não sei se você provavelmente chegou. Não sei se você teve. Mas eu não tive. Mas eu vivi essa época. Essa época dos crossfire. Dessas tecnologias de tapas. Eu não tenho certeza de duas placas de vídeo. Nessa época poderia ser até que fizesse sentido, né? Porque tipo, ligar duas placas de vídeo num PC. Aí para você não ficar com os cabos ali, 24 e 4 pinos. Faria sentido. Ainda mais aquelas fontes mais antigas que tinham os molex, né? Quer dizer, ainda tem molex, mas... Era cabo demais, cara. O que ocupava espaço primeiro não é que ele tinha como esconder aquele troço. O que é com aquele crânio lá? Boa ideia. Isso vai fazer bem. Infelizmente, vai ser um pouco de medo para chegar lá. Você vai ter que ir para o Lumberyard. E isso é o C.O.V. Central. Eu não sei se era bem para isso. Não, porão. Não era bem assim que os caras faziam. Se você pegar os gabinetes antigos da Corsair... Eu sei que a Corsair tinha. Os outros gabinetes eu não sei qual tinha. Só sei que a Corsair tinha. Se você pegar os gabinetes antigos da Corsair, a parte de trás dele tinha dois buraquinhos que vinha tipo uma borrachinha flexível que normalmente, como os gabinetes não eram... lá grandes coisas... por dentro... eles usavam esses cabos para passar a mangueira do... do radiador, né? Dos watercoolers. Aí tinha muita gente que colocava... Tipo assim... Ah, parece que vai ficar fixo. Vai ficar num canto. Aí os caras usavam aqueles mesmos buracos para enfiar os cabos da fonte. Que tipo de homem sou eu? Um bom homem. Jacob é uma companhia de família, Alassir. Passado por sangue. Se eu não pegar isso, tem muita tecnologia de antigamente... que até eu peguei um vídeo... Hum... Eita, fui pelo caminho errado. Até eu peguei uma imagem de um cara do grupo, esse jeito... é tecnologia medieval usada pelos deuses. Que era a época dos crossfire, né? Duas placas de vídeo. E, sinceramente, naquela época... eu pensava mais você comprar duas fontes... que uma para alimentar cada placa de vídeo... e comprar uma fonte de mil. Além da fonte de mil ser bem maior em questão de tamanho... ela era quase três vezes mais cara... então você não usava dinheiro comprando duas fontes. Tipo... Tecnologia medieval, moleque. Meus deuses. Hoje em dia até existe lá um... os escandos a crossfire... SLI. É o nome da tecnologia na... na NVIDIA. Hum... Até tem como se fazer crossfire, SLI e algumas placas de vídeo... mas ninguém nem usa hoje em dia. Hoje em dia compensa mais você comprar uma placa de vídeo mais cara... do que fazer SLI. Mas antigamente era uma coisa que muita gente fazia, né? Até hoje eu lembro, mano. Meu amigo tinha um crossfire de HD 7770, cara. Só que aí ele foi fazer uma limpeza... Até hoje eu sinto o gol dele, cara. Ele foi fazer uma limpeza no PC... uma das hélice da... uma das... que ela era do... uma daquelas pazinhas ali da hélice quebrou... e ele ligou com o carro de boa... só que a placa de vídeo cofreu assim, ó. Aí você imagina... de cima batendo lá de baixo assim, ó. Foi as duas pro saco. Até hoje eu sinto o gol dele, mano. Pô, era duas placas de vídeo foda pra caralho, mano. HB770, cara. Já foi meu sonho de consumo aquela placa de vídeo, cara. E daí você ia ter uma? E aí? Pô, eu só fiz um grande erro. Qualquer que você quiser provar? Foda! Qualquer que você quiser provar? Deve ser um mini vacilo! Com o caso de um mini vacilo ele perdeu duas... Deve ser um minivo vacilo. Descuro! Descuro! Deve ser um minivo vacilo, ele perdeu duas. Com o caso de um minivo vacilo ele perdeu duas. Por isso que eu não vou mentir não, até hoje eu tenho maior medo de limpar fã de... Tenho maior medo de limpar os fãs da placa de vídeo com a disso, cara. Medo de quebrar. O que é que você imagina, né? Zoou o PCI Express porque ele tava se movendo e aí de baixo zoou logo a placa porque tá recebendo pancada da que tá aí em cima. Logo as duas, uma vez só. Ah, eu não tô contente pra essa sniper, cara. Ela é o modelo que eu usar, mas ela não tá em stacker. Ah, eu estou em stacker mesmo. Não tá em stacker. Eu não sei se eu não conheço. E aí? Eu não sei se eu não conheço. Tá mexendo Levanta a cor É um cara que tá brabo, filha Então literalmente Nessa vez que tá tendo me matar Não Uh 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 Let's get a little more In Esse cara é louco Não dá pra brincar com a cabeça da mão não É uma arma roubada Falando nisso eu acho que já tá na época De limpar minha placa de vídeo Minha placa de vídeo deve ter o que? Quase um ano que eu comprei ela? Quase um ano? Não, dois anos que eu limpei ela Não lembro exatamente Qual foi a última vez que eu limpei ela No ano passado Agora os seguidores Seguem o nosso twin guns Ah não, limpei ela é Cielo em março Desliga, ele tá falando Babo de Cielo Oh Ah Ah Você precisa de ferrocarol perrobarol Para um grande desempenho de distribuição destrutiva e disposição de produtos industriais e produtos industriais O nosso paciente cozido está provando a dar respostas de descanso de moradores A garantir que promissas e molestes de contas E em todos os esposos de barrocarol perrobarol E a perda da terra é a maior desigualdade O heritico de Alistair Hemorot foi perdido de uma C.O.V. held prison em 6 semanas. Os Valtese continuam a citar seus assaltos em nosso caminho de vida, agora assistidos por sua chamada B-team. Essa B-team é considerada armadilhante, extremamente perigosa e... É hora de colocar minha bota no neve da operação de C.O.V. propaganda. Vamos pegar o Crimson Radio no ar. Que eu acabei vindo procurar. É, devia ter deixado o rádio desligado. Agora a outra pessoa que está falando. Vá. Vá! 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 É difícil não, porque atirar em você só deita e mora. Para continuar na minha presença, tem que fazer igual o urso, é deitar e fingir de morto, porque se eu ver, vai morrer. E olha que eu sou ruim de vista, demoro para ver as coisas. Nossa, explodiu do corpo do cara na bala. Brutalidade que se diz. É engraçado que no começo do jogo, todos esses cantinhos tinham um baú para você pegar. Aí se não fosse com os cantinhos, você perdeu os baús, agora não tem nada. É engraçado que eu sempre coloco você lá no mundo, né? Então, você na mão tem que sempre atirar o alto só. Que engraçado que eu virei na bala depois de que eu estou fazendo. Não, 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 não. Ah, e eu acho que é boa novidade, viu? Aparentemente está rolando um rumor aí que a Microsoft vai colocar todos os Call of Duty no Game Pass. Mas se ela colocar, eu vou ser obrigado a ser o Game Pass. Aproveito e zera o MW1 e MW2 no PC. MW1 e MW2 no PC. Tudo no jogo do Game Pass 4. Eu já jogo tudo de novo. E zera aquele Cold Fear também. Cold Fear? Sei lá, aquele lá do jogo. Eu tenho que pegar um bundinho desse? É. Como é que é? Não pode deixar ninguém pra trás. É aí que o cara chama reforço. Você sabe? Você tem que excusar a Ti. Ela não está acostumbrada a compartilhar a luz. Você vê, quando nós crescemos, nossos pais nunca nos deixaram de sair da sua mão. Tirene iria fazer qualquer coisa que ela pudesse fazer a mão. Aí a mãe morreu. Esse é um tipo de Tirene. Depois disso, nosso pai decidiu que não podemos deixar de seu lado. Ele nunca disse, mas ele viu Tirene como um monstro. E eu era apenas um monstro, por exemplo. Mas nós o deixamos e voltamos para Pandora. O que esse velho Tirene não conseguiu é que, esses dias, um monstro que você tem que ser um monstro. Tá, deixa eu ver aqui. Jacobs. Down. Mally One Down. Down. Vlad off. Imperium. Jacobs. Não, mas daí é pistola. Se bem que eu estou parando para pensar aqui, essa sniper está no nível correto do jogo, né? Essa, na verdade, é essa 12 que está roupada. Cara, eu queria saber o que eu faço com esse bagulho aqui e esse daqui. Vamos lá. Você deve estar prontos para uma luta. Porque o COV gosta de desistir os prisioneiros como um Grog gosta de desistir a uma luta humana. É hora de desistir? Boa sorte! Apenas o dedo! Nossa, muito louco! O que é isso? É hora de uma luta! Uma arma aqui. O que é isso? O que é isso? Você não quer mais me, mas eu! Deixe-me ser pesado em seu conceito! Eu sou uma legendagem! Você está mesmo tentando? Tive-me seriado! Eu sou um... Tive-me serido! Saber-me seriado! Tive-me seriado por causa de um... Trabalhar de fracas. Presente-me seriado. Essência disso! Esiato-me seriado por causa de siglos... Vou me seriado por causa de siglos. é louco mano, eu devia ter sido menos burro e caído lá em cima né, fui inventar nela, eu caí bem no meio da treta, olha isso agora, conta o cara cara, eu posso te dar uma olhadinha depois pra você, tipo assim, te dar a minha opinião qual eu pegaria, mas tipo, não vou mentir não, eu to bem tranquilo com o meu rise mode aqui i think she rode the lightning a little too we're just gonna are ready Minhas peças estão prontas! Se derrubar a pataca, os inimigos aparecem mais. Se derrubar a pataca, os inimigos aparecem! Vamos lá, Finsman! Show me o que você tem! Isso é uma potência! É um malhão! Às vezes, você tem que levar vidas para salvar vidas. É uma espécie de sabedoria para isso. Mas, se derrubar, não é verdade. Agora, se achar como pegar Dalton fora. Vamos lá. É um malmedinho melhor antes que eu peguei agora. Aqui ele é! O Gunsmith mesmo! Olha se ele está bem! Obrigado, Vault 100! Os cultistas me tornam a fazer armas para eles. A última coisa que eu queria fazer era armar esses bastos. Se fosse possível, eu pegaria um bonitão melhor. Um gabinete maior. Mais uma coisa. Você tem uma mesa resistente para colocar um gabinete desse daí? Eu sei que esses gabinete, além de eles serem pesados por eles mesmos, as peças do PC vai fazer ele pesar. O PC fica com uns 10, 15 quilos aí, dependendo das suas peças, velho. Ô porão, caso você não saiba, o fã de cima você passa o cabo dele por baixo da placa-mãe. Quer dizer, não. Passa por cima ou por trás da placa-mãe. O meu gabinete são dois em cima, três na frente e um atrás. Mas atualmente eu estou usando dois em cima, três na frente e um fã com aqueles fãs de radiador que usa três cooler de 96mm. São duas grades de alumínio, três fãs e seis hitpipes. O cooler que eu estou usando atualmente. Então, mas não tem como você jogar ele por cima da placa-mãe? Tipo, pega a entrada do gabinete, joga ele antes da placa-mãe e só desce na placa-mãe direto no quatro pino, cara. Porque até onde eu saiba... Uh, olha essa caixinha aqui. Ah, é uma arma lendária, cara. Arma é lendária, mas que arma eu estou usando aqui? Eu estou usando uma Atlas. Nossa, mano, essa arma aqui é muito melhor, cara. Oxi! Arma de manivela, filho! Que doideira! Ih, estou sem espaço no inventário. Preciso para uma máquina de venda para vender esses cacarecos que eu tenho aqui. Deixa eu ver se a missão está próxima de alguma coisa. Tá? Lá do lado, ó. Não, estou ligado, mas por que você não joga por trás, cara? Porque, tipo, é que é complicado. Tipo, o gabinete está aqui. Quer dizer, agora a câmera está aqui, eu tenho que me acostumar com a câmera aqui. O gabinete está aqui, a fonte está nessa parte de baixo aqui. Pega o cabo por trás do gabinete, joga ele por cima da placa-mãe e já vai direto no quatro pinos, cara. Quatro, oito pinos e quatro pinos porque é padrão, é... É padrão as placas-mãe tem apenas quatro pinos, né? Oito pinos é só um processador acima de 65 watts. Mas por que tu não faz isso, cara? Porque se por algum motivo o... Ah tá, você fez isso. Ah tá, então entendeu. Porque eu já ia falar assim, se o cabo não estiver chegando a culpa não seria do gabinete, seria da fonte. Opa, ganhei mais uma cabeça ali. O problema é que eu só sei um lugar onde que eu posso... E eu já tenho esse bagulho. Essa granada aqui, entraria no lugar daquela ali. Ah, nem compensa, cara. Então ela vai ganhar um negócio daqui também. Encontra. Entendi. Então, foi nesse pique aí Que eu te falei Uh, delicinha, cara Mano, eu acabei de pegar uma Cara, sacanagem Acabei de pegar uma Jacobs Caramba, olha as skins dessas armas, cara Um meia-triz Pô, essa daqui é melhor, cara Sem sombra de dúvida Isso daqui não tá parecendo muito É, fugiu de rajada, cara Aí ferrou, né Ah, não sou fã de fuzil de rajada, mas Sinceramente, não usar isso daqui é sacanagem, cara Ah, por sorte meu gabinete tem a entrada em cima, né Daria pra colocar de boa O watercooler em cima ou na frente Três entradas de fã na frente Duas em cima? Eu posso escolher radiador, como é que fala, 240 ou 360, né Ou até mesmo aquela badarosca de 120 Que sinceramente E sinceramente, uma coisa que todo técnico fala, cara E não é mentira Se for pra colocar fã É, watercooler de 120 É, se for pra colocar de 120, cara Nem coloca Vai de... De cooler normal, mano Melhor coisa que tu faz Cara, malucão, mano Sério, isso? Mas hoje, eu estou se sentindo super extrema Eu estou pensando, mano e sorrow Eu estou falando, sorry, Inboxing Ah, a big story Aqui você vê esses pequenos gregos? É como slime pop-corn. Então eu vou me assinar com eles! Gronkhut, vamos! É isso o melhor que você tem? Hurry it up, meu cara! Burgos ou folk swamps? Brilhante-se, cara... Não. Estou na folgodos. Estou gelando, bom. Amostra bem, SLOCOC. Estou ligado em casa, SLOCOC. Estou ligado em casa, SLOCOC. Estou ligado em casa. Tenta muito. Estou ligado. Estou ligado em casa. Estou ligado em casa. o cara e deixa eu ver aqui e aí deixa eu ver agora agora eu tenho que ir tem aquele local ali que eu não descobri ainda eu vou ter que voltar e pegar a ponte e aí e aí e aí e aí e aí e aí af o E aí como a husband um e né e Pera aí, como eu não conheço o Pawnet Ah, legal, foi como eu tava correndo Tá, e agora eu tenho que fazer o que? Eu tenho que explorar essa área aqui Como assim Vem para o meu sign spinner e eu vou lhe pagar o que eu dou Oh, come on O que é isso? É isso? É isso? Tchau 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 Tchau